Pessoal, boa tarde pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui pessoal um jardim feito de frutas, tá pessoal? Então aqui tem um jardim feito de frutas, aqui sem limão, tá? O limão tai chi, né? Onde tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem sete limões tai chi, tai chi, tem pé de afavacas, tá? Nós temos também aqui um pé de jabuticaba, tá ok? Tem dois pés de jabuticaba muito lindo, muito bacana. Aqui está, né pessoal? E embaixo tem a grama amendoim, que ficou muito bonito por debaixo aqui, que é onde você pode montar o seu jardim, muito lindo, muito bacana, tá? A esse respeito aqui, tá ok? Do jardim feito de frutas, é muito bacana, tá ok pessoal? Ali eles colocaram a divisória aqui, vou colocar outra divisória, vou colocar o limitador, né? São limitador, né? Que tem debaixo, pra que a grama amendoim não pode passar, né? Pro pé de limão, tá ok? Então tá aí, mais um vídeo pra vocês, tá? Continua dando um like pra nós e acompanhando o nosso canal, tá ok? Então tá aí, mais uma vez, o pé jabuticaba, né? O pé jabuticaba aqui, tá ok? Então tá aí pessoal, e costuma, o teu pé de também de alicruto aqui do lado, o teu pé de porteirão, tudo aqui, tá ok? Então tá aí pessoal, mais um vídeo pra vocês, fica com Deus, que Deus abençoe vocês e continue acompanhando o nosso canal, tá ok? Fica com Deus e nunca perca a esperança, que com certeza Deus vai criar um caminho nas vossas vidas e nunca, nunca abaixa a sua cabeça e nunca também perca a esperança para que Deus possa fazer uma obra nas nossas vidas, nas vossas vidas. Aí tá, uma dica pra vocês, que vocês precisam viver e viver com paz, com alegria e com prosperidade. Fica com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo.